Olá, queridos jovens! Pronto para mais um estudo da lição e o título de hoje é A Beleza de Permanecer. E você pode até se perguntar, mas como eu posso fazer para permanecer em Cristo? É estar conectado a Ele, é buscá-lo diariamente, é se alimentar de sua palavra, da oração. E aí você pode falar, ah, mas é tão difícil. Deus, Jesus nunca falou que seria fácil. No mundo, sim, nós passaremos por aflições, mas precisamos confiar nele, que Ele venceu o mundo. Se tentarmos sozinhos, lógico que nunca conseguiremos, mas se nos entregarmos totalmente ao Senhor, Ele nos dará força e será muito menos desafiador. Vencer cada batalha com quem já venceu, do que sozinho. Nós sozinhos não somos capazes de transformar o nosso coração, mas o Senhor, sim. A única coisa que precisamos fazer é nos entregar a Ele diariamente. Sabe quando nós decidimos ficar pertinho dEle? Sabe quando aquela chama arde em nosso coração? Precisamos manter essa chama diariamente acesa. A comida que você comeu um mês atrás, provavelmente você não se lembra hoje, mas foi uma comida necessária para que você permanecesse vivo hoje. Da mesma forma é Cristo. Talvez você não lembre daquela passagem que você leu há um mês atrás, daquela oração fervorosa, mas é o suficiente, foi necessária para que você permanecesse viva, vivo hoje. Assim, todos os dias precisamos nos alimentar desse amor maravilhoso. Se nós desconectarmos da fonte da vida, nós iremos morrer. Assim, quando o galho se desconecta do tronco, ele perde a vida. Em caminho a Cristo, Ellen White fala o seguinte, que está aqui na lição, bem no comecinho. Para viver uma vida santificada, você é tão dependente de Cristo como o ramo depende do tronco para crescer e frutificar. Separado de Cristo, você não tem vida, não tem poder para resistir à tentação ou crescer na graça e na santidade. Permanecendo nele, você vai florescer. Se você, se sua vida estiver ligada a ele, você não murchará, nem deixará de produzir frutos. Será como uma árvore plantada junto a fontes de águas. Olha que lindo, olha que incrível. Você quer florescer, você quer dar muitos frutos. Você quer que as pessoas olhem para você e saiba que você é diferente, que você é uma pessoa boa, honesta. Então, permaneça na videira verdadeira que é Cristo. O Senhor veio aqui, Jesus morreu para que eu e você tivéssemos uma vida abundante. Não era uma vida qualquer, assim como ele fala em João 10, 10. E Deus também fala que ele tem planos maravilhosos para mim e para você. Não é planos de nos ver tristes, mas de nos fazer prosperar, de nos fazer ter uma vida que desejamos segundo a sua vontade. E para que isso aconteça, precisamos permanecer em seu amor. Se o buscarmos de todo o coração, ele nos escutará, nós o encontraremos. A vida em Cristo, por mais que às vezes seja desafiadora, é uma vida de descanso e diferenciada. Como está escrito aqui no finalzinho da lição, pedaços extraídos também do livro Caminho a Cristo de Ellen White. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza está ligada à sua força, sua ignorância, a sua sabedoria, sua fragilidade ao seu eterno poder. Por isso, não olhe para você mesmo. Não permita que seus pensamentos fiquem centralizados no próprio eu, mas olhe para Cristo. Pense em seu amor, sua beleza e na perfeição do seu caráter. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tema para a sua meditação. E ao amá-lo, imitá-lo e depender inteiramente dele, é que você se transforma à sua semelhança. Amém? Que essa possa ser a minha e a sua decisão. Permanecemos conectados a Jesus e assim sermos cada vez mais parecidos com ele. Vamos orar? Querido Jesus, obrigada porque o Senhor é a nossa fonte da água viva. Que possamos permanecer conectados em ti. Que possamos te buscar diariamente. Que possamos ter sede de estar pertinho do Senhor. Transforma o nosso coração e ensina-nos a fazer o seu querer. Também seja com os nossos familiares. Pedimos isso e desde já agradecemos no teu doce nome. Amém! Que o Senhor lhe dê uma sexta-feira maravilhosa e um sábado deleitoso na companhia dele. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.